Olá, hoje eu quero mostrar para você como você insere um recurso de webconferência na sua sala virtual. Primeira coisa a fazer sempre é clicar aqui nesse botão de ativar a edição para que você possa editar a sala. E aí vamos fazer aqui a inserção de uma atividade dessa de webconferência para você poder ver. Aqui está a webconferência, esse BigBlueButtonBN. É só adicionar. Eu quero te mostrar quais configurações você precisa preencher. Na verdade, a webconferência funciona muito bem já com as configurações padrão. Então você vai preencher apenas o nome da webconferência. Então vamos colocar aqui como uma webconferência de testes do tutorial. E aí você pode até ver os outros campos. A webconferência pode ter uma descrição, você pode pedir para exibir a descrição na página do curso, pode colocar uma mensagem de boas-vindas. Você pode escolher configurar para que os estudantes que vão entrar têm que esperar o moderador entrar na sala de webconferência antes deles entrarem. Às vezes é uma boa configuração, talvez faça sentido no curso que você está montando. Uma opção bem importante é essa opção de gravar. Essa opção de gravar é o que vai permitir você gravar a webconferência uma vez que você esteja com a webconferência aberta. Se essa opção estiver desmarcada, você não vai ter a opção de gravar a webconferência. Outra configuração interessante é essa de mandar notificação. Sempre que você criar o recurso de webconferência, se você marcar essa opção de mandar notificação, quando você criar a atividade, ele vai mandar uma notificação para os integrantes da sala, dizendo que a webconferência foi criada. Isso pode ser relevante quando você quer fazer uma webconferência sobre a qual você não avisou os alunos com antecedência. Bom, a outra parte importante aqui é a parte de configuração dos participantes. Geralmente funciona muito bem com as configurações padronizadas, em que gerentes, editores do Moodle e professores entram como mediadores. Possivelmente você quer adicionar o tutor também como mediador. A outra opção é a de gravação, que você pode descrever, mas é só isso. Aqui, as configurações comuns a todos os módulos. Caso você tenha dúvida em alguma das questões, lembre sempre de usar essa perguntinha e clicar para entender o que significa aquela opção. E assim você vai criar o seu recurso de webconferência. Vamos salvar aqui e voltar o curso para você ver como fica. Então, uma vez salvo, aqui apareceu o nosso recurso. Se você entrar no recurso, nessa atividade, você vai ver e aqui já está o botão para entrar na sessão. Aí é só seguir os passos lá, dependendo do tipo de acesso que você vai fazer, que a gente já demonstrou em outros tutoriais.